A palavra é drávia, substância. No Ayurveda tem uma frase clássica do Tcharak, que é Tudo na natureza tem um potencial terapêutico se você souber adequadamente manifestar aquela propriedade, aquela guna e aquela ação, aquele karma dessa substância. Na última sessão a gente falou do Shad Padartas do Tcharak. Já estamos aqui encaminhando o nosso capítulo 2 para o capítulo 3. E a gente começa a ter um olhar importantíssimo do Ayurveda. No Ayurveda não existe milho sem gunas. A gente lá no grupo do Samba das Gunas estava discutindo um pouco sobre o milho, etc. No Ayurveda não existe arroz sem gunas. No Ayurveda não existe trigo sem gunas. E assim vai a lista, certo? Agora, das gunas, o quanto que aquele karma vai estar ativo? Ou não? Então, se por exemplo, é milho, né? Vamos pegar o milho. Na forma de milho cozido. Ok? Então, se você pega esse milho cozido e você come ele sem sal, o quanto que a capacidade dele de ressecar o teu corpo vai estar proeminente? Se você pega esse milho e cozinha ele com pimenta do reino, o quanto que a ação dele, que está de alguma forma, mais ou menos, atenção para a palavra, mixado, naquela guna do tipo, aquele milho que foi do início da colheita pro milho do final da colheita, já tem um mix de gunas relativamente diferente. Quando a gente estava lá no mercado, a moça falou assim, milho bom, o que ela falou que quando ela sabe que era bom, quando estava para comer? Para assar. Para assar? Molinho. Molinho. E ela, tipo, pelo olhar do como que estava o cabelinho do milho lá, ela falava, esse milho está bom de jogar na fogueira e esse não está bom mais. Então, por mais que a palavra seja milho, ela sempre vai estar, digamos assim, customizada, mixada, com algumas gunas que são as gunas, entre aspas, naturais daquele milho. O milho sempre, a princípio, você vai conseguir um potencial de ressecar mais do que o que você consegue do arroz e o trigo está no meio. Ok. Mas do ponto de vista da prática do Ayurveda, essa frase do Tcharak é, você nunca come milho. Esse era um bom título para esse vídeo. Você sempre vai comer um milho preparado de uma determinada forma, aonde determinadas gunas que estão em algum grau disponíveis ali, você vai esticar elas para um lado ou para o outro, e você vai acrescentar gunas na forma dos sanskaras, do método de preparo. E você vai, de alguma forma, acrescentar ou tirar gunas de acordo com o que você está usando de temperos, que o resultado final do que você vai comer ayurvedicamente é chegar a uma frase do tipo assim, no final do capítulo 2 do Ashwini, ah, milho é bom para a cafa e é ruim para a vata. Essa frase, depois de 20 e tantas sessões, era ideal que vocês já estivessem falando, não é bem assim. Depende. Depende do como você vai laborar essas gunas no método de preparo. Depende do como você vai influenciar ela com os temperos que você vai estar usando. E isso é do ponto de vista do ayurveda, da ideia de uma alimentação ayurvédica da forma ocidental como a gente tem. Aí você vai ter que pegar essa informação e vai ter que trazer isso para uma estação. Ah, esse milho é mais adequado para eu comer no inverno? No inverno úmido? No inverno seco? Se é no inverno úmido, talvez eu tenha que fazer canjica dele. Se é inverno seco, talvez eu tenha que fazer canjica dele. Se é no inverno úmido, talvez eu tenha que fazer ele assado na brasa, na fogueira. Ok? Aí a gente começou a pegar um pouco do que, digamos assim, é o conceito de substância no ayurveda. Porque do ponto de vista ocidental, você vai no nutricionista e ele fala milho tem não sei quantas calorias. Ele tem não sei que vitaminas. Mas assim, ele dificilmente vai botar isso numa alimentação customizada para a estação. Então, o primeiro passo é olhar as gunas básicas daquele alimento. O segundo passo é como que a gente vai processar ele. A gente vai fazer farinha de milho? A gente vai fazer cuscuz de milho? Cuscuz de milho, do ponto de vista ayurvédico, já é radicalmente diferente do milho que você fez cozido na panela. Ou assado no forno, ou assado na brasa. Aí tem a questão dos temperos, etc e tal. Aí você vai pegar esse primeiro nível de olhar ayurvédico, que é a substância e o preparo com os temperos, e jogar dentro de uma outra visão, que é como que, e onde que isso vai ser comido? Em que estação que isso vai ser comido? Em que horário do dia que isso vai ser comido? Você está no teu período pré-menstrual ou não? Você está num período aonde você, digamos, está com uma dificuldade grande de evacuar ou não? Porque às vezes você está num dia que está chovendo e está no inverno, e você come uma pipoca com pimenta, e o teu vato agradece aquilo. No sentido de que aquilo dali, você arrebentou um monte de cafa que estava na tua frente. Então, para a gente sair da noção de alimentação ayurvédica, no sentido de que você é o que você come, a gente primeiro fala, para tudo, o milho não é um milho independente do preparo e do processo de elaboração, da alquimia ayurvédica, da elaboração fora de você. Esse é um passo. Nos sabores da ayurveda, a gente, de alguma forma, chega a esse nível e se aprofunda ali. Aqui no Ashwini, a gente está pegando a informação e colocando dentro de um metabolismo. E falando, alimentação ayurvédica, você não é o que você come. Você é o que você come dentro do estado metabólico que teu corpo está. Então, a ideia desse capítulo 2 é trazer vocês para o lugar do tipo assim. Os alimentos, elas têm propriedades? Ok, beleza. Elas têm gunas? Beleza. Conseguimos passar 20 sessões falando de gunas? Ok. Mas, do ponto de vista do, a rara da alimentação ayurvédica, essa alimentação, ela vai ser feita dentro de um horário do dia, dentro de uma estação do ano, dentro de uma fase menstrual, se for mulher, dentro de uma fase da vida. Ah, mas aí fica complexo demais. É, ao longo do tempo, você vai aprendendo a fazer uns malabarismos diferentes de só com uma, duas bolinhas para cima. No início, sabe, jogar duas bolinhas já é meio problemático. Depois de um tempo, você está começando a ter destreza para manter a memória RAM, jogando 10 bolinhas para cima e, ainda assim, conseguindo lidar com aquela complexidade de informação. Mas, para isso, você primeiro tem que treinar com uma, duas bolinhas e depois com três e assim vai. Não sei se vocês já brincaram de jogar bolinha, mas o fato de, tipo, botar mais uma bolinha no jogo é um grande desafio. Você tem que manter e aí você tem que jogar a bolinha um pouco mais para o alto para dar tempo de você pegar a outra e jogar para cima, ok? Então, esse malabarismo da alimentação ayurvédica, ele precisa ser desenvolvido destreza e coordenação motora para você, aos poucos, ir saindo dessa ideia do sol, vata, pita e cafa para uma noção do tipo moro num país tropical, tchá, 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 chamar o beijor para que estação é essa que você está comendo? Que estação da tua vida é essa? Que estação do dia, tchá? Então, sem a gente ter essas duas bases, a gente não pode fazer uma alimentação ayurvédica num sentido apropriado do termo. A gente está seguindo uma tabela de conceitos de vata, pita e cafa. O que, do ponto de vista de um ayurveda for dummies, um ayurveda introdutório, tá, ok. Tem o seu, digamos assim, seu processo de ajudar a pessoa a criar o conceito de vata, pita e cafa na cabeça. Mas o que a gente está querendo aqui, fundamentalmente, é essa ideia de que você pode pegar um milho e esticar a guna, ruxa dele, jogando o leite de coco por um lado e jogar ela para o snigda. Da mesma forma que você pode pegar um cuscuz e jogar mel nele e jogar ele para o ruxa. O que cuscuz que você está comendo? Ah, cuscuz agrava a vata de milho. Será? Por quê? O cuscuz que foi feito com leite de coco e passas e castanhas, duvido que vai agravar o vata da pessoa. Ok? Então, no ayurveda, cada drávia, ele vai ter uma guna meio que particular. Por exemplo, se você está acostumado a comer inhame em Ubatuba e você se muda para o Rio de Janeiro, talvez o inhame não seja o mesmo, gente. Você dizer que cenoura faz mal para a vata, que cenoura é essa que você está comendo? A guna da cenoura de uma pessoa que mora no sul do Brasil talvez não seja a mesma guna de uma pessoa que mora em São Paulo. E é que a gente ainda nem está entrando no tema do víria. Isso a gente vai entrar lá no capítulo 4 de uma maneira mais adequada. Mas é entender assim, a alimentação ayurvédica ela é feita a partir do lugar que você mora, do supermercado que você compra a comida. Às vezes você ir na feira B já pega, digamos assim, uma laranja um pouco diferente. Porque o cara, em vez de pegar do Seasa, pega de um outro produtor. Então, na ayurveda, a gente precisa ter um olhar muito claro sobre a ideia do tipo assim, eu não como cenoura, eu não como milho. Eu como essa cenoura com essas características, com esses efeitos. Sabe, tipo, quando você vai num fogão à lenha e você come a mesma comida que você come e come no fogão à lenha, o que a gente fala? Comida feita no fogão à lenha é diferente. Por quê? Porque a lenha queimando traz acne para a comida e ela fica muito mais fácil de digerir. Você consegue comer uma comida mineira feita no fogão à lenha porque a fumaça da lenha ajuda a digestibilidade daquela comida que é pesada. Come a mesma comida feita num fogão que não é a lenha, a conta não fecha. Então, quando a gente está, digamos assim, saindo do nosso ayurveda capítulo 1 e está entrando no capítulo 2, a gente sempre está olhando assim, como que a gente preparou esse alimento? A gente nunca come drávia independente da guna. A gente sempre vai ter que olhar para aquele treco, como que ele foi preparado. E aqui, no Sabores da Ayurveda, a gente entra nos aspectos psicológicos de como que a pessoa está preparando isso, etc. Como que você estava no estado que você ia comer, etc. Mas, do ponto de vista que a gente está falando aqui ainda do capítulo 2, a gente está olhando e falando assim, para com essa história de achar que você tem uma tabela de alimentos ayurvédicos. Chega. De agora em diante, digamos assim, como nossa... Como é que é o nome disso? Colação de grau do capítulo 2 do Ashwini. O que a gente espera é que a gente já tenha um olhar que a gente está comendo de acordo com as gunas, para além da ideia de que a gente está comendo de acordo com os tráveas. Até o capítulo 1, isso dava para seguir. Agora, a gente está querendo começar a abrir espaço para um olhar mais profundo dentro do metabolismo, que aí vai vir o conceito de vira, depois, etc. O conceito duraças, a gente se aprofunda como uma coisa psicológica nos sabores do ayurveda. Mas aqui no capítulo 2, a ideia é muito simples. A gente come guna. E a gente come guna dentro de estação. Um ayurveda que você consegue minimamente pensar estou comendo gunas e essas gunas estão dentro de uma estação, estão dentro de um estado metabólico do meu corpo, para além de ser o solvata pitocafa, isso é uma boa colação de grau do ponto de vista de você olhar até o capítulo 2 do Ashwini e falar é, realmente, agora eu consigo olhar a alimentação ayurvédica enquanto a rara, do ponto de vista de que eu estou incorporando isso horário do dia, estação, IV e rara, do tipo, se eu estou numa época que eu estou numa rotina mais vateada, eu preciso mudar a minha alimentação porque a minha rotina está mais vateada. Se eu sei que eu vou viajar de avião para a Índia, ou se eu sei que eu vou viajar para o Brasil de fora da Suíça, etc. Esse contexto do que aconteceu na última semana e do que vai acontecer na próxima semana, do que aconteceu nos últimos 15 dias, o que vai acontecer nos próximos 15 dias, essa é, digamos assim, uma nota 10 do capítulo 2, onde você está olhando vários intervalos, várias membranas de tempo para trás e projetando várias membranas de tempo para frente e fazendo ajustes de acordo com essas duas coisas. O que aconteceu na última semana, o que aconteceu no último mês, o que aconteceu na última estação, o que aconteceu no último ano? Todas essas coisas vão estar sendo avaliadas na nossa, digamos assim, alimentação ayurvédica nota 10, onde a gente já tem capacidade de o nosso Pokémon ter passado por 20 e tantas sessões de Gunas para ele conseguir dar conta desse nível de 10 bolinhas para cima. Vamos às perguntas. de 10 bolinhas. Vamos às perguntas. Vamos às perguntas. Vamos às perguntas. Vamos às perguntas.